E aí galera gamer, beleza? Mito Game na área para mais uma gameplay de GTA V. Pessoal, isso é uma nova DLC de um novo automóvel, um automóvel de luxo, chamado Coil Cyclone. Não faz mais do que 24 horas que ele saiu. Carro com um valor aquisitivo bem alto, mas desde já eu recomendo você estar adquirindo. É um carro muito bom para você estar ostentando e estar se divertindo no GTA V. Como vocês podem ver aí na tela, esse é o automóvel. 1 milhão e 890 mil dólares. Bem bonito o design dele. A cor original dele é verde. Eu vou estar escolhendo aqui vermelho. Ah, vou encomendar. Pronto pessoal, ele já foi adquirido. Agora é só esperar ele cair aqui no meu hangar. Mas, antes de a gente começar a turnar e testar esse carro, pessoal. Eu peço para o gentileza aí, caso você não seja inscrito no canal, você se inscreva. E ative o sininho para você estar por dentro dos vídeos novos, beleza? Também já peço para o gentileza que você deixe o like aí para estar fortalecendo o canal. Para ele estar crescendo mais e mais. Comente aí o que você está achando dos nossos vídeos, do nosso canal. E do que você achou dessa atualização do GTA V. E, se possível, eu peço para o gentileza aí que você compartilhe nas redes sociais. Que é para o nosso canal crescer mais e mais, galera. Opa. Vou colocar aqui a... Soldado. Soldado 2. Tá... Tá massa. Agora é só aguardar o carro chegar, galera. Vocês sabem que o carro demora a chegar. Infelizmente. Mas, enquanto isso, bora ficar conversando aqui. Pessoal, vocês já assistiram os outros vídeos do canal? Caso vocês ainda não tenham assistido, eu recomendo aí você estar assistindo. Só o vídeo show. Irado. Os últimos vídeos que eu coloquei foi do Dragon Ball Ziburokai Tenkaishin 3. Série combos e hits. É um game aí que marcou a vida de muita gente. E eu estou trazendo aí, galera, diversos combos e hits. Eu postei dois vídeos. Um com o Goku Super Saiyajin fazendo aí até 144 hits, galera. E também postei outro ontem do Goku Super Saiyajin 4 fazendo 153 hits. Pessoal, vocês precisam conferir. Eu vou estar deixando na descrição do vídeo o link dessa série, beleza? Pessoal, eu vou cortar o vídeo aqui para o momento que o carro chegar, ok? Pronto, galera. O carro acabou de chegar. Vocês estão vendo aí na tela. O Coil Cyclone. É um carro muito lindo, bicho. Olha o design desse carro. É estupendo. Eu recomendo. Vale a pena comprar. Desde já, vou dizer para você estar de cliente. Caso você tenha condições de gastar aí quase 2 milhões. Agora, bora tonar ele. Vamos começar aqui pela blindagem. Blindagem 100%, é claro. Mas aí, talvez, você não consiga colocar 100%. Porque é necessário você ter um nível aí a partir de 100%. Eu tenho um nível muito maior do que isso. Vou estar colocando aí a blindagem 100%. Que eu sempre costumo colocar nos meus veículos. Como vocês veem aí nos nossos vídeos. Pronto, galera. Já coloquei a blindagem 100%. Agora, vamos para os freios. Freios de corrida, é claro. Porque eu gosto de correr, galera. E tem que ser um freio pancado. Eu sou ando a mil, em alta velocidade. É veloz e furioso. Agora, vamos para o design do carro. Vamos estar escolhendo agora aqui nossos para-choques dianteiros. Esse split performance carbono está irado. Agora, vamos para o motor. O melhor, é claro. O nível 4. Busina, caminhão, polícia, palhaço. É, eu vou estar escolhendo a policial. Agora, as luzes. Farol e os neon, é claro. Kits neon. Frente, lado e atrás. Perfeito. Agora, vamos para a estampa. Será que vale a pena modificar? Vamos ver as opções de estampos que a gente tem. Essa preta aqui está legal, cara. Olha, ela é mais simples, mas fica muito melhor. Cai muito melhor no carro. Agora, a placa. Letras e números dourado, é claro. Pinturas. Emblemas. Cor interna. Vou colocar preto. Cores principais. Eita, que grande dúvida agora, viu? Deixar o original ou cromado? E aí, galera. O que é que vocês acham? Aí, talvez, você não tenha a opção de estar escolhendo o cromado. Porque é necessário você estar ganhando 50 corridas nessa categoria, tá pessoal? É, eu vou estar escolhendo o cromado mesmo. Tá muito irado o cromado. Cor secundária. Amarelo corrida. Não, não. Copaia. Deixa eu ver. Vermelho vibrante. Preto. Preto tá irado. Preto ficou da hora. Agora, e saias. Saia, performance e carbono. Ficou legal. Os spoilers. Eu acho que eu vou estar escolhendo aqui o aerofólito na do carbono, galera. Vai ficar legal. Vai estar combinando bacana com a nossa pintura. Suspensões. Suspensões esportivas. Rodas. Não, vou mexer em rodas agora não. Bora ver o fumê. Fumê escuro. 100%. Agora, bora para os pneus. Pneus à prova de balas. Agora, bora escolher o tipo de rodas, pessoal. Tem diversas opções. Esses rodas aqui deixam o cara com uma dúvida tremenda. Eu vou deixar o original mesmo. Deixa eu dar mais uma vez uma olhada aqui nas rodas. Essa já é um monte de cut que ficou legal. Vou escolher ela. Design do pneu. Design do pneu. Vou deixar personalizado. Janelas. Estampa. Galera, bora voltar aqui para a estampa. Eu acho que essa estampa não ficou legal. Ela não combinou com o cromado. Eu vou deixar sem estampa, pessoal. Sem modificações. É, galera. Agora, bora sair. Bora fazer o test drive. Bora ver como é que ele ficou. Bora testar logo aqui o pneu. Pneu da hora. O carro tem um arranque bacana, pessoal. Movimentação muito boa. Muito fácil de se manobrar. Carro bem veloz. É um carro perfeito aí para você ostentar, para você estar passeando aí durante o dia ou a noite. Ele alcança uma velocidade bem significativa. Puts, bati aqui, ó. Agora, vamos estar vendo aqui a visão interna desse carro. Vamos ver como é que ele ficou por dentro. Como é que é a sensação de dirigir na visão interna. O design desse carro é bem legal. Deu bonito. Gostei. O carro está aprovado. Caso você tenha dinheiro para gastar, recomendo você estar adquirindo ele o mais rápido possível. Então, galera, eu me despeço por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E a gente se vê aí num outro vídeo. Seja de GTA V ou de um outro game, beleza? Um forte abraço e falou! E aí E aí E aí E aí Obrigado.